Enche-me de ti, enche-me de ti Eu quero ser cheio do teu Espírito Enche-me de ti, enche-me de ti Eu quero ser cheio do teu Espírito Faz em mim algo novo Como em Pentecostes vai me encher Faz em mim algo novo Como em Pentecostes vai me encher Enche-me de ti, oh Senhor Enche-me de ti, oh Senhor Faz em mim algo novo Como em Pentecostes vai me encher Faz em mim algo novo Como em Pentecostes vai me encher Enche-me de ti, oh Senhor Enche-me de ti, oh Senhor